A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 8 de junho de 2020, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 13 horas e 30 minutos. Primeiro par 1.400 metros grama. Claim em categoria I para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com o Mateiro número 2, animal que vem de um bom terceiro lugar na última apresentação. Antes disso tinha segundo, vitórias. Vou com esta montaria do Carlos Lavor. Deixo o Kemachutche número 3 para segundo, outro animal que vem de boas corridas. 2 e 3 a minha ordem. Dos demais eu considero o Onassis número 9 um ótimo nome para você colocar na sua trifeta, na sua quadrifeta. 2 e 3, diferença o 9. Segundo par 1.400 metros grama. Claim em categoria I para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Heráclito número 5 vai ter o meu voto. Vem de quinto para Zé Maria Sampaio. Chegou a 2 corpos e meio deste. Carreira que teve em Forcer, entre outros. Aqui está absoluto na minha opinião. Eu considero o More Than Good número 8 seu principal rival. Este vem de uma bela vitória. 5 e 8 a minha ordem. Garzon número 2A que faz parelho aí com o Moving Alone. Ele sabe mais do que mostrou na última e também pode se reabilitar. 5 e 8, diferença o número 2. Terceiro par 1.500 metros. Areia para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4 conquistas. Fear of God número 8. Reapareceu. Estava atuando no hipódromo da Lagoinha em Goiânia. Foi quarto para For Them. Não foi um mau reaparecimento. Considero força por aqui. Deixo hipermura número 4 como o seu principal oponente. 8 e 4. Dos demais, o Manancial número meia dúzia vinha atuando em turmas fortes. E pode aqui brigar pelas primeiras colocações também. 8 e 4. Diferença o meia dúzia. Quarto páreo. 1.000 metros grama. Para produtos de 5 anos sem vitórias, 6 anos até 1 vitória. E 7 anos e mais idade até 2 conquistas no Rio ou em São Paulo. Carreira bastante equilibrada. Fiquei com a marcação de ontem. Número 7. Filho do advogado. Em mãe Aragorn. Pela primeira vez irá ao gramado. Os animais criados pelo Ara Salamandra sempre vão bem em pista de grama. Vou com ele. Deixo a Indy Irmã número 4 como sua principal rival. Ela vem de 2 segundos lugares em pista de areia. 7 e 4. Minha ordem. Super 8. Número 1. Vem do cristal. Animal voluntarioso. Filho do sifon. Mãe Wild Event. Pela primeira vez no gramado. Deve fazer uma boa corrida também. 7 e 4. Diferença o número 1. Quinto páreo. 1.200 metros. Areia pela variante. Claim em categoria K para produtos de 4 anos e mais idade. Gengis Khan número 5. Sabe mais do que mostrou na última. Eu acredito que irá a reabilitação. Vou com ele. Respeito muito. O 80 por hora. Número 8. Que vinha competindo em turmas fortes. Aqui eu considero força. 5 e 8. 5 e 8. A minha ordem. Cuidado aí com o cachorro do Iguaçu. Número meia dúzia. Que costuma atropelar forte. E esse facon. Número 10. Ele já teve dias melhores. E pode aqui fazer uma boa corrida também. O mesmo caso do coração de ouro. Número 1. 5 e 8. Cuidado com os demais participantes citados. Sexto par. 1.200 metros. Areia pela variante. Para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Ducks Bull. Número 8. Filha do D&D Bull. Vai ser a minha escolhida. Ela volta aí a pista de areia. Onde ela rende tudo que sabe. Considero Jiva número 11. Sua principal adversária. Esta vem de uma bela vitória. Sobre o onde estás. 8 e 11. A minha ordem. Flecha mística número 7. Vai leve. Vem na descarga do aprendiz Emia Guiar. Vem de vitória. E pode surpreender. 8 e 11. Diferença número 7. Sétimo par. 1.400 metros grama. Para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Molotov. Número 10 do Aras Nacional. É o meu escolhido. Vem de segundo para Mário Sérgio. Uma carreira disputada em meados de janeiro. Retorna aqui. Filho do Hendrix. Em condições de vencer. Miaoquete. Número 9. Tordilho. Filho do Thiei de Approval. É o seu principal rival. Ele está sempre no marcador. Sempre dando esperança para os seus interessantes. 10 e 9. Dos demais. Olho vivo na Puca. Número 8. Mesmo enfrentando os machos. Ela tem condições de fazer uma boa corrida. Também devo citar o Rei Carlos. Número 1. Outro animal bastante confirmador. 10 e 9. Diferenças. 8 e 1. Oitavo páreo. 2 mil metros grama. Para produtos de 3 anos e mais idade. Sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Antigua. Número 10. Mesmo encarando os machos. Vai ser a minha escolhida. Ela vem de quarto para Capitão Barbosa. Capitão Barbosa acaba de se colocar no derby brasileiro. Acredito que ela vá se impor por aqui. Venturer. Número 1. Filho do Salto. Tem dois bons segundos lugares recentes. É seu principal oponente. 10 e 1. Agora cuidado aí. Principalmente com Quick Fit. Número 7. Que foi segundo para o Capitão Barbosa. Neste mesmo páreo em que a Antigua foi quarta colocada. Mas era grande azar na ocasião. 10 e 1. Cuidado com o número 7. Para fechar a reunião. Nono páreo. 1.200 metros areia pela variante. Para produtos de 4 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. O orador. Número 7. Vem de uma boa apresentação. Carreira vencida pelo amor demais. Ele teve participação ativa no páreo. Chegou terceiro. Vou com ele. Respeitando muito o Berlin Light. Número 9. Outra boa montaria do aprendiz M Aguiar. Que está estreando esta semana na Gávea. O Berlin Light foi segundo no mesmo páreo. Em que o orador foi terceiro. Certamente brigará pela vitória uma vez mais. 7 e 9. A minha ordem. Dos demais. Olho vivo em álibi da serra. Número 1. Montaria do Carlos Lavor. A única apresentação que ele fez em pista de areia. Ele venceu. E venceu por larga margem. Pegou uma boa baliza. E pode perfeitamente superar os meus escolhidos. 7 e 9. Todo cuidado é pouco com o álibi da serra número 1. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de segunda-feira 8 de junho de 2020 no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br e Youtube.com.br e Youtube.com.br Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal do Youtube. Youtube.com.br nós temos ainda o Instagram.com.br